Batalha de Lelius, todo dia uma pergunta e apenas um vencedor. De um lado Lelio e Gustavo, do outro Lelo Angustiado. Mais uma batalha no noventa e oito Futebol Clube. Quem vencerá esta? Façam suas apostas. Pergunta número um, pra ele, Lelo Angustiado. Lelio Angustiado, qual time da Holanda é ideal na limpeza pesada? Resposta correta. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Eu sou imparcial aqui, eu sou imparcial. Eu não posso, eu não tenho ponto. Não é possível que eu só acerta as dedos. É isso aí. Sabe, não é possível. Pergunta número um agora para Lelio e Gustavo. Concentre-se, você está mais preocupado com o sucesso do outro do que com a sua luta. Calma aí, eu estou preocupado é com a trairagem. Nem foi a pergunta. Olha lá, presta atenção, Angustiado. Lelio e Gustavo. Gustavo. O número três vírgula quatorze. Mais a letra que o Cebolinha não fala, lembram o nome desse ex-volante do galo. Dez. Pera aí, três vírgula quatorze. Oito. A brincadeira. Número três vírgula quatorze, mais a letra que o Cebolinha não fala. Lembram o nome desse ex-volante do galo. Ex-volante do galo. Pierre. Resposta corretária. Mas essa pergunta do Ajax aí, eu sei que está aí, seu capitão. Aí, você é trairagem, velho. Não, espera aqui. Ele disse o Pierre? Ah, está acertado. Ajax, pô, mas aqui, até a minha filha de dois anos sabe que é isso. Depois, junto à produção. Ajax. Ajax. Pergunta número dois para Lélio Angustiado. Lélio Angustiado. Qual jogador do Fluminense já foi um peixe japonês muito usado em tatuagem? Dez, nove. Qual jogador do Fluminense já foi um peixe japonês muito usado em tatuagens? Três, dois, um. Resposta incorreta. Quem é? Rodrigo Escarpa. 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 Eu vou entrar com o jurídico contra, porque o nome do jogador não é Rodrigo, é Gustavo. É, mas enfim. Ele errou, ele errou. E aí, quando a gente criar a batalha do Portugues, a gente... Ah, eu ajudei, mano. Bom, mas quando tiver a batalha... Mas aí é com a produção, eu tenho conta com isso não. Mas ele chama, o produtor diz que ele chama Rodrigo Gustavo Escarpa. Claro que não. A pergunta número dois é pra vencer ou pra segurar o empate, hein? Cuidado. Lélio Gustavo. Lélio Gustavo. Qual jogador do Roma gosta de fazer pegadinhas ao telefone? Dez, nove. Dá oito. Jogador italiano do Roma que gosta de fazer pegadinhas ao telefone. Vai aí, contando. É fácil. Cinco. Muito fácil. Cinco. Quatro. Três. Só pode ser o Todd. Dois. Um. Resposta correta. Todd. Mais um cara. Mais um cara. Francesco Todd. É a segunda vez que acontece pra ele. Então é o seguinte, o pessoal começa a contar assim, ó. Dez. E aí? Nove. E aí para, né? Oito. Olha, mas é o negócio aí, o cara tá não sei o quê. Oito. Três, dois, um. Bom, então, dito isso, Pedro, resultado impugnado. Um abraço, Teruba.